E o ministro Fernando Pimentel comentou também o programa de concessões públicas de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias do país. É o maior programa de concessões públicas da história do Brasil, nunca houve um programa tão grande, né, com portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. É natural que você tenha que fazer alguns ajustes, né, e que alguma oferta que você faça talvez não tenha, não tenha num primeiro momento presença de empresas. Isso não quer dizer que o programa está fadado ao fracasso, ao contrário, você faz os ajustes e continua. Um exemplo recente demonstra isso. Foram oferecidas duas rodovias, uma teve um grande número de propostas, né, oito propostas, vai ser aberto amanhã, e a outra não teve proposta. Então tem que sentar, conversar, negociar, fazer os ajustes necessários e ir aperfeiçoando à medida em que as ofertas vão sendo feitas.